Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora dos cocos, ou cocôs, talvez, o contingente conversível, ou contingenciamento conversível dos bancos, um tipo de empréstimo que foi inventado em 2008 para ajudar os bancos e que agora, devido ao arranjo que a Suíça fez da compra da UBS, ou compra do crédito Suíça pela UBS, esses títulos agora não estão valendo nada. Vamos entender como é que isso vai, no final das contas, piorar a situação dos bancos em geral no mundo todo. Essa notícia foi sugerida por Eu Amo Você, Peter Minha Vota Solteira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa é a grande questão que está sendo discutida agora. Por quê? O que aconteceu nesse caso? Vocês sabem, o crédito Suíça estava mal das pernas por vários motivos. No que aconteceu a quebra dos bancos americanos no mundo todo, você teve um aumento da dúvida, do questionamento dos depositantes, do pessoal que mantém dinheiro em banco, todo mundo ficou com aquela pulga atrás da orelha, será que meu banco tem dinheiro mesmo? E muita gente tirou dinheiro do banco nessa história. E daí o crédito Suíça foi particularmente afetado. Por isso, estava perto da insolvência. O governo suíço, para manter a credibilidade do banco do país, afinal, os bancos suíços têm um grau de prestígio justamente por serem bancos suíços e coisa e tal, se um deles quebra, essa imagem ia ficar certamente abalada. Então, eles arrumaram primeiro um socorro imediato para o crédito Suíça, alguma semana atrás, e nesse último final de semana agora, eles arranjaram a compra do crédito Suíça pelo UBS, que é o outro banco suíço, e é muito maior do que o crédito Suíça, na verdade, mas assim, não deixou de ser uma operação feita às pressas. Para você ter uma ideia, não teve aprovação de órgão de defesa do consumidor, de órgão contra concentração de mercado, porque, veja, na Suíça haviam dois grandes bancos, agora só tem um grande banco. Não houve aprovação pelo conselho das empresas, não? O governo suíço falou, olha, esquece, não dá tempo, juntou, acabou. Esse é o acordo, assina aí. Segundo eles disseram, todas essas medidas foram tomadas justamente em função da gravidade da situação. Eles tinham que fazer um acordo antes da abertura do mercado na segunda-feira, porque a iminência era de quebra do crédito Suíça se não fizessem algo do gênero. Então passaram por cima de tudo, né? Aí já tem um ponto libertário nessa história toda que eu falo. Se você tem a lei, se tem uma lei dizendo que, ah, não, que não pode, porque não pode ter concentração de mercado, defesa da concorrência e coisa e tal, mas na hora do vamos ver, você fala, ah, não deixa essa lei pra lá porque é urgente. Pra que lei, então? Por que você está escrevendo esse papelzinho, rabiscando papelzinho com coisa escrita, se isso não vale nada na hora da emergência? Seria justamente na emergência que deveria ter esse controle e coisa e tal, né? Mas enfim, é o que eu falo pra vocês. Todo mundo que assiste o canal libertário sabe, né? Legislação positivada é uma palhaçada, só é usada quando é interesse do governo de ferrar você. Quando é pra você se defender do governo, esquece. Quando é interesse do governo, aquele papelzinho rabiscado magicamente faz pof. Não vale mais nada no final das contas, né? Mas quem dera fosse esse o único problema. Aconteceu um outro problema no meio dessa fusão do crédito suíce com o BS que acabou gerando, pode gerar uma complicação ainda maior para os demais bancos na Europa. Que é o quê? Justamente a vaporização dos cocos. O que é cocos ou cocôs, ou sei lá, leia como você achar melhor isso daqui, é um tipo de título, um tipo de dívida que era emitido pela empresa chamado contingente conversível. Ou seja, é uma participação conversível no capital do banco, né? Vamos entender como é que funciona isso, né? Lembra, existe uma distinção entre os proprietários de uma empresa e as pessoas que emprestam dinheiro para aquela empresa. Mas quanto maior fica essa empresa, mais as duas partes têm interesses comuns aí e algumas vezes até conflitantes, né? Então, a pessoa que é dona da empresa, que tem uma ação da empresa, ela está assumindo o risco completo. Ela dirige a empresa, ela é dona da empresa, ela que toma as decisões, que é presidente do conselho e coisa e tal, mas em compensação, se aquela empresa falir, ela fica sem nenhum dinheiro, ela perde tudo. Faz sentido, né? Ela está tomando a ação, ela aceita o risco daquela ação. E quando uma empresa quebra, quando ela vai à falência, tipicamente ela tem dívida com um monte de gente. E aí uma questão que surge é... A empresa, tipicamente, ela tem algum dinheiro, né? Quando ela falha, ela tem alguma coisa. Pelo menos tem o prédio, pode vender o prédio, tem algum ativo que ela pode vender e com esse dinheiro ela pode pagar algumas das dívidas. E aí que vem a questão. Quais dívidas que ela paga com esse dinheiro, né? Em cada país é diferente, tá? Mas tipicamente você começa com... Por exemplo, aqui... Esse aqui é o caso da Suíça, tá? Como é que é na Suíça isso? Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Aqui no Brasil entra primeiro dívida trabalhista, depois dívida tributária, aí depois que começa aqui depósitos que seriam... Ou seja, você que botou dinheiro no banco, você tinha uma conta corrente no Crédit Suíça. Você é a primeira pessoa a receber esse dinheiro que sobrou no final das contas. Outros... Outros negócios feitos com um banco que excluem os de baixo, né? Aí tem títulos que o banco emitiu para pagamento. Mas repara aqui, equity capital, que é o último ponto aqui, né? Justamente é a ação. É o acionista. O acionista é o último que se sobrar algum dinheiro você dá de volta para os donos da empresa, né? Mas raramente sobra alguma coisa. Quando a empresa quebrou, raramente sobra alguma coisa. Imediatamente acima tem a AT1, que é justamente esses bondes do tipo coco que eles estão colocando, né? Tem a descrição aqui também na... Aqui no Eco, né? Que é um jornal lá de Portugal. Então eles colocam aqui que... Ou seja, se sobrou algum dinheiro, o pessoal do coco deveria receber esse dinheiro e não o pessoal da empresa. Só que quando o governo suíço fez a extinção do crédito suíço e vendeu a massa falida para a UBS, né? Quando vendeu o que sobrou para a UBS, o que aconteceu? Eles pagaram 0,76% para os acionistas. Então o acionista recebeu alguma coisa, mas esse cara aqui não recebeu. Então isso vai contra a própria lei suíça, né? Enfim, existem alguns poréns ali que permitem ele fazer isso, porque havia uma observação nesse bonde específico do crédito suíço e que o governo suíço se limitava, se dava o direito de mudar a ordem desse pagamento aqui. Então assim, legalmente, isso não é um problema. Embora, mais uma vez, não deixa de ser uma forma do governo simplesmente ignorar essa coisa toda. E lembra, eles pagaram 3 bilhões de dólares para esse pessoal aqui. que foi a compra do crédito suíça, né? Essa camadinha aqui, são 15 bilhões de dólares. Então é 5 vezes maior e esse dinheiro foi simplesmente, ó, um abraço, tchau, valeu, perdeu, perdeu o playboy, já era, né? Como disse o Barroso lá em Nova York, perdeu o mané, já era, né? Agora, qual que é o problema do perdeu o mané aqui do crédito suíça? É o seguinte, é que esse instrumento, como eu falei, ele foi criado em 2008 para socorrer os bancos na crise lá de 2008, né? E vários bancos estão usando ele neste momento agora para se socorrer desta crise agora. Esse mesmo instrumento que o crédito suíça está usando está sendo usado por vários bancos no mundo todo para se socorrerem nessa situação de que os bancos estão em dificuldades, né? Não, então vamos fazer um bom de coco aqui, ó. É melhor, você ganha, recebe antes dos acionistas e coisa e tal. E, bem, agora a gente viu que nem sempre é assim. E aí, o que está acontecendo? Agora, os bancos, neste momento, não conseguem mais ninguém para comprar esse bom de cocô deles lá, né? Virou realmente, podia ser um bom de coco antes, agora é um bom de cocô mesmo. Ninguém quer mais esse tipo de título no final das contas. Por quê? Você não sabe? Tudo bem, de novo, o que eu estou falando, legalmente, nesse caso, não foi quebrada nenhuma regra. Havia uma previsão legal que o governo suíço poderia inverter a ordem de recebimento ali, mas quebrou a confiança. A confiança de quem comprava esse bonde é justamente assim, ó, estou ajudando esse bonde. É que aqui no Brasil, bonde é chamado também para bonde trem, né? E você sabe que o bonde trem aqui no Brasil é chamado bonde justamente porque era uma ação da companhia Bondes do Rio de Janeiro e aí por isso que ficou o nome de bonde. Na verdade, enfim, coisas de etimologia, né? Título da dívida. Então, quem compra esse título de dívida dos bancos agora está ficando ressabiado, não vai querer mais comprar esse título de dívida justamente porque sabe que agora os bancos centrais podem simplesmente virar e falar ah, não vou pagar isso não, deixa para lá. E veja, era justamente um título que você comprava para ajudar o banco, né? Porque o banco estava em dificuldade, coisa e tal. E justamente nessa situação o governo fala que não vai pagar, então, meu amigo, você está dando dinheiro para o banco sem nenhuma lógica aqui, né? Então, o que está acontecendo agora é que essa decisão salvou o crédito suíço, ok, bacana, legal, mas vocês sabem que tem vários outros bancos lá na Europa que tem problemas também, né? O Frankfurt, o banco de Frankfurt lá na Alemanha, tem vários bancos lá que tem uma... o Paribas, o BNP Paribas francês, tem bancos que tem problemas por lá, né? E daí, agora, está todo mundo olhando para esses bancos e, caramba, eles não vão conseguir mais pegar os bondes do AT1 lá, dos cocôs, e agora, como é que vai fazer para esses bancos saírem dessa crise, né? É uma boa pergunta, eu não sei como é que vai acontecer isso. De novo, os governos vão acabar ajudando, mas a questão é que essa ajuda, repara como é que está ficando cada vez mais cara, está só aumentando o preço dessa ajuda aos bancos no final das contas e tudo pela decisão absurda dos bancos centrais de jogar a taxa de juros lá para baixo. Porque, lembra, é o que eu falo para vocês, o que está quebrando os bancos nesse momento não é a alta da taxa de juros, não é isso. Foi justamente o período de taxa de juros extremamente baixa que foi criado para tentar estimular a economia e coisa e tal durante a pandemia. Até antes da pandemia já tinha taxa negativa na Europa, taxa de juros negativa e coisa e tal. Uma insanidade completa que todo mundo sabia que ia dar merda em algum momento, né? Então, agora, deu merda quando subiu os juros, mas a culpa não é da subida dos juros. A culpa é dos juros baixos que teve lá atrás, né? Então, é isso que está acontecendo lá na Europa. E aí o pessoal começa a se perguntar, né, aqui lá em Portugal, justamente aqui no Sapo, o pessoal está perguntando aqui exatamente quais bancos, fundos de pensões e seguros portugueses têm exposição ao crédito suíço e levantaram que tem alguma exposição sim. É preocupante isso porque essas empresas vão ter dificuldade de receber esse dinheiro. se alguma tinha esses bondes AT1, meu amigo, tinha alguma, essas títulos da dívida AT1, já era, né? Um abraço. Mas podem ter outros tipos de títulos lá do crédito suíço e ter problema também. E aí fica a grande questão, e aqui no Brasil? Quem é que tem exposição ao crédito suíço aqui no Brasil? O crédito suíço atua aqui no Brasil. É um banco grande aqui, elogiou o Lula, falou que o Lula era o melhor candidato para 2022 e o CEO aqui do banco do crédito suíço brasileiro, não, que tem que ser Lula e não sei o que lá. Pois é, aqui, segundo o pessoal do crédito suíço aqui no Brasil, essa matéria é do dia 21 do 3, ou seja, de ontem, está dizendo que o Bradesco vai precisar de uma forcinha do Campus Neto se quiser respirar. Ele diz que é por questão da exposição do caso americanas e o Bradesco particularmente tem uma exposição grande a pequenas empresas aqui no Brasil. a minha questão toda é e a exposição do Bradesco a crédito suíço? Qual que será? É uma coisa preocupante isso daí, temos que ver que bancos no Brasil estão expostos ao crédito suíço. É algo que vai ter que ser visto. Será que esse recado que o crédito suíço está dando para o Campus Neto aqui não é uma maneira de avisar esse tipo de coisa? Eu não sei, não estou dizendo nada, estou só perguntando, fazendo a questão. a notícia é que realmente o Bradesco o crédito suíço disse isso do Bradesco aqui no Brasil. E aí o mais engraçado é o Lula falando está vendo o crédito suíço dava palpite sobre tudo e agora quebrou. Lula, sabe qual foi o palpite mais danoso que o crédito suíço deu na vida dele inteira? Foi justamente recomendar votar em você. É por isso que a gente está nessa merda agora. A culpa desses bancos estarem quebrando como eu falei foi justamente dos governos estarem colocando taxas de juros absurdamente baixas algum tempo atrás. Esse foi o culpado da coisa. E o dinheiro fiduciário de forma geral? É lógico. A ideia desse pessoal comunista é isso dizer que não que o capitalismo é o culpado vamos colocar tudo vamos estatizar todos os bancos para o governo controlar tudo. É isso que esse cara quer. Esse cara ele quer é isso é comunismo mesmo. Enfim é um palhaço esse cara nada foi tão ruim que o crédito suíço fez quanto recomendar votar no Lula aqui no Brasil. obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99